Beleza galera, para, 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 vamos aí, galera, é a camisa do canal, Caminhoneiro Rio de Janeiro já tem nova, já fiz o pedido, já chegou, tá aí no canal do YouTube, né, no Instagram, é no Instagram, é, Antônio Batista da Banana, arroba gmail.com, vamos lá comprar e vamos aí, é, ajudar o nosso canal, né galera, dê uma comprada aí, que tudo para ajudar o canal aí do YouTube, beleza galera, então vamos fazer uma fezinha, vamos comprar a camisa aí, apenas 40 reais você paga no Pix, você paga no Pix, é, o Pix é, carroformula1509, arroba gmail.com, carroformula1509, arroba gmail.com, vamos aí dar uma ajudinha no nosso canal, Caminhoneiro Rei do Universo galera, vamos fazer essa fezinha, beleza? Então galera, chegamos na caminhada agora galera, na praia, né, fazendo uma caminhada aqui, então estamos aqui, e vamos agora pra casa, daqui a pouco nós volta, uma ali no Santo Caminhoneiro do Monteiro da Igreja galera, a Escola Bíblica Dominical, a EPD, beleza? Então meus queridos e amados irmãos, a camisa já tá aí, é Gola Redonda, né, uma cor muito bonita, que tá lá no Instagram, é, Antônio Batista da Banana, arroba gmail.com, e tá no canal do YouTube aí, vamos lá, Caminhoneiro Rei do Universo, vamos lá, dá uma ajudazinha ao nosso canal, galera, que tudo é para a honra e a glória de Deus, no nome do Senhor Jesus, e nós estamos orando por vocês, cada escrita aí, é, nós estamos orando e Deus vai abençoar cada dia mais vocês, assistam nossos vídeos, que vocês vão ver mensagem da Palavra de Deus, é, e muitas estradas e rodagem, daqui do nosso país, chamado Brasil, beleza? Então galera, então forte abraço para vocês aí, não se esqueça de comprar a nossa camisa, vamos deixar o comentário aí, abaixo do vídeo aí, comentário, seus elogios, né, suas críticas, perguntar, porque nós aprendemos muito com vocês aí, né galera, porque se não fosse vocês, nós não estávamos aqui, né, fazendo esse conteúdo, trazendo para vocês, mostrando as estradas aí do nosso Nordeste, maravilhoso do nosso Brasil, né, estradas e rodagem, fazendas, capitais, grandes metrópoles do Brasil e do mundo, né, e esse canal aqui é liberado, com fé em Deus, pela essa plataforma do YouTube, Deus vai abençoando e nós vai mostrando. Então galera, estamos aqui na Avenida Maranhão, vamos pegar a rua de Bahia, na Avenida Maranhão, fizemos uma belíssima caminhada, né, na praia de treinamento, tudo vai estar lá no canal, viu galera, treinamento na praia, né, e mostrando as belezas naturais da praia, tudo isso e muito mais, vocês vão ver nos vídeos que a gente vai postar aí para vocês galera, beleza? Neste domingão maravilhoso, sol arado, né, só estava quente na praia, domingo de folga, né, só viajo sexta-feira com fé em Deus, quinta-feira, perdão, quinta-feira nós viajamos com fé em Deus, em nome do Senhor Jesus, para a capital das Alagoas, Márcio, dia interior de Alagoas, fazer o carregamento lá de Santana do Mundau, beleza galera? Então não se esqueça, vai lá, deixa seu like, seu joinha, compartilha o vídeo com seu colega, o seu irmão, seu colega de trabalho, seu colega de profissão, né, toda essa galera qualificada, viu? Deus abençoe a todos e vamos aí assistir o nosso trabalho aqui ó, pelas estradas do Brasil e do mundo, pelas estradas do nosso Nordeste, né, Sergipe, Bahia, Ceará, é, Pernambuco, Rio Grande do Norte, Minas Gerais, tudo isso e muito mais galera, para vocês aí, vocês são, gente boa da melhor qualidade, eu vou botar o carro aqui na sombra, e agradecer a vocês, né, por tudo que vocês tenham dado aí, essa oportunidade, a gente está na estrada, fazendo decoração para vocês, esse trabalho, galera, beleza? E a palavra do Senhor diz, a palavra do Senhor diz, lá no Salmo 125, os que confiam no Senhor, serão como o monte de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre, como os montes de Sião ficavam em volta de Jerusalém, assim o nosso Deus, fica em volta do seu povo, desde agora e para todos sempre, se você crer, diga amém, assim, mas aí como o nosso pastor, vigília, né, pastor jubilado, era o nosso presidente da Assembleia de Deus de Sergipe, Assembleia de Deus de Missão, nós fazemos missão aí pelo Brasil e o mundo aí, viu galera? Então nós temos agora na presidência o nosso pastor Eleonardo Soares, e pastor da nossa congregação do setor, pastor Filipe, pastor Filipe, e o nosso presbítero Antônio, todos os seus obreiros e auxiliados da congregação dos santos do Montrés, que tem como auxiliar a minha pessoa, Antônio, Evaldson, Edinaldo, e... Davison, David, e o nosso presbítero Carlos, né, também, nosso diácono Osiel, toda essa galera qualificada aí, chique, bacanizada, homens de Deus, varão valoroso. Então, meus queridos e amados irmãos, é um prazer estar com vocês aí, nessa grande batalha aí, fazendo esse trabalho, né, confiando em Deus, que Ele é o Todo-Poderoso, nas orações, né? Porque se não fosse o Senhor que estivesse ao nosso lado, ora, diga a Israel, os homens já teriam nos engolido vivo, quando sua ira se acendesse contra nós, mas nós escapamos como o pássaro escapa do laço do passarinheiro, o laço se quebrou e nós escapamos, porque na palavra do Senhor diz lá no Salmo 23, versículo 6, Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Glórias a Deus. Salmo 119, versículo 105, que diz, Lâmpada para uma espécie, tua palavra, luz para o meu caminho. Aleluia, glórias a Deus. Essa luz é que nós devemos andar em espírito, em verdade, conectado, né, no nosso Deus, o Todo-Poderoso, o Senhor dos Exércitos, que é o nosso refúgio e a nossa fortaleza, e nele confiarei, porque no Salmo 91, versículo 7, que diz, Mil cairão ao teu lado e dez mil à tua direita, mas tu não serás atingido. Aleluia, glórias a Deus, aleluia. A palavra do Senhor diz lá no Salmo 21, não, Mateus 21, capítulo 21, que diz assim, E tudo que pedirem na oração, crendo, o recebereis. E nós peçamos, crendo no poder do nosso Deus, que só Ele que tem para dar. E nós recebemos, em nome do Senhor Jesus, pelo Espírito Santo de Deus. Aleluia, essa é a palavra de Deus, porque na palavra do Senhor diz lá no Salmo 23, que diz, o Senhor é meu pastor, e nada me faltará. Glórias a Deus, nada não vai faltar. Enquanto Ele for, Ele é e vai ser para sempre. O nosso pastor, e nós cremos neles, porque só Ele é o caminho, a verdade e a vida. É o leão da tribo de Judá, é o nosso Deus, que fez os céus e a terra, o mar, e tudo quanto há nele. Então, nesse Deus, meus queridos e amados irmãos, que nós devemos se drobar. Nesse nós se drobamos. Mas no homem não, porque o homem só tem bababá. Tira para mim mesmo, né? Por qualquer um homem, que nós somos pecador, mas pecador remido pelo sangue de Jesus. Mas o homem é assim, é a natureza, que promete e no dia não dá. Tem zelos que não dá, mas o nosso Deus não. O nosso Deus é grande. E quando Ele promete, Ele cumpre e Ele dá. Porque Ele é santo e poderoso, e foi Ele que fez todas as coisas. Mas os homens só tem bababá, e eu já sou vítima disso, né? Sou vítima mesmo. Tem gente que dá as coisas, de que dá, quando chega num dia, nem falar, fala. Mas nós crê no Deus, que fez o céu e a terra, e Ele é grande, e quando Ele promete, Ele cumpre. Ele é o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Ele é o nosso Deus também. Porque você se lembra quando aqueles homens, né? Sadraque, Mesaque e Abednego, não se drobou do rei, né? Aí o rei mandou ele jogar dentro da fornalha de fogo adentro. Ele foi jogado, mas nem um fio de cabelo dele não foi queimado. E aquele que foi pro mandado dele, foi jogado dentro, foram queimados e ficaram que nem um torrão. E o nosso Deus estava com ele, Sadraque, Mesaque e Abednego, porque Ele não se drobou diante do rei, diante dos homens. Nós não devemos se drobar. Só drobamos nossos joelhos diante do nosso Deus, pedindo a Ele saúde e força de vontade, que só Ele é quem tem pra dar. vida e vida em abundância. Aleluia! Assim como fez Daniel, né? Homem de oração, que o rei mandou jogar ele dentro da jala, da cova dos leões. E jogaram ele dentro da cova dos leões, e ele passou a noite junto com o leão fomento. E nenhum leão tocou nele, porque o nosso Deus estava do lado dele. Nosso Deus guardou ele a noite toda. E o rei chegou lá no outro dia, disse, sai Daniel pra fora, o teu Deus não te guardou quando ele abriu a jala, né? Da cova dos leões. Saiu Daniel assim, exime aqui, seu rei, o meu Deus me guardou a noite toda. Aí o rei mudou o sebrante dele, aí foram crer nesse Deus todo poderoso que está no céu e fez o céu de a terra. Amém? Então, meus queridos e amados e ouvintes do canal Caminhoneiro Rei do Universo, vamos adorar esse Deus e fazer a vontade dele e amar ao seu próximo como a si mesmo. Aleluia! Glórias a Deus! Bendito seja o nome do Senhor para tudo sempre. Então, meus queridos e amados irmãos, essa é a palavra e daqui a pouco estamos indo para a Escola Bíblica Dominical, aprender mais de Deus, do Espírito Santo de Deus, que vem nos ensinar. Nós só seremos alguma coisa indo para a igreja, amando ao próximo e aprendendo a palavra de Deus. Amém? Então, eu agradeço a oportunidade de fazer esse vídeo para vocês, meus queridos e amados irmãos, em nome do Senhor Jesus. Amém? Graças a Deus! Deus é fiel e a sua misericórdia dura para todos sempre. Amém? Glórias a Deus! Glória a Deus!